Olá, bem-vindos a bordo, meu nome é Beto Toledo e esse aqui é o segundo episódio do Fala Mais Capitão. Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma polêmica relacionada com o nosso canal, também tem um bate-papo com o Joaquim Pfeiffer que vai mostrar uma forma de ganhar bastante dinheiro dentro de casa. E por último, mais novidades e atualizações da nossa vida com o Domênico. Então se você gosta do nosso vídeo, clique agora em curtir, e se você não é inscrito, se inscreve no canal porque isso ajuda muito a gente a crescer. Desde que a gente criou o canal, a gente recebe algumas críticas de pessoas que não entendem o nosso trabalho e acham que a gente está pedindo esmola para fazer os vídeos. Críticas como essa que a gente recebe tanto em Facebook, comentários e até grupos de WhatsApp. Mas como a gente diz, a Mara escreve para o bem. E essa quarentena está servindo para abrir a cabeça dessas pessoas que pensam que o único jeito de trabalho é você ir para um escritório ou para uma empresa das 9h às 5h durante a semana. Na verdade, já existe um monte de formas de trabalho e de remuneração, só que as pessoas não conseguem enxergar. O nosso trabalho é geração de conteúdo. Isso já existe há muito tempo. As revistas que você assina, você está pagando por um conteúdo gerado. E a pessoa, se é uma revista de viagem, por exemplo, ela também está viajando. Mas quando a gente propõe para algumas pessoas pagarem pelo conteúdo que a gente gera no YouTube, tem gente que não entende. Eu já tive várias empresas em que meus funcionários trabalhavam online. E uma delas, inclusive, do Second Life, eu tinha 50 pessoas trabalhando para mim e eu nem conhecia elas pessoalmente. Isso é muito normal no mundo virtual, mas causa estranheza para algumas pessoas. Porém, está na hora de abrir a cabeça. E essa quarentena está surgindo justamente para isso. Muita gente vai perder o emprego e muita gente vai ter que se reinventar. Além disso, alguns serviços vão começar a se tocar, que eles não precisam necessariamente serem físicos e podem ser online. Isso, inclusive, ajudaria bastante o trânsito e a movimentação das cidades. Usa a internet para conhecimento, usa a internet para aprendizado, usa a internet para divertimento. Não usa a internet para ficar fazendo textão. Eu tenho uma teoria e provavelmente você vai concordar comigo. Quanto maior o textão a pessoa faz para criticar você, menos sucesso e infelicidade essa pessoa tem. Normalmente elas são frustradas porque a ideia dela não é a que está dando certo. E aí ela quer que todo mundo pareça um fracasso. É na crise que as pessoas encontram as oportunidades, a criatividade e se reinventam. O exemplo que eu trouxe hoje é de um amigo meu que há muito tempo está batendo na mesma tecla que qualquer pessoa pode operar na bolsa. Ele tem uma empresa de capital aberto, onde tem 200 pessoas trabalhando para ele. 90% dessas pessoas ele não conhece pessoalmente, mas essas pessoas estão trabalhando com o capital dele, gerando lucro para ele e para elas. Elas trabalham quando elas querem e elas ganham de acordo com o resultado delas. É uma coisa super democrática que eu acho que vale a pena você conhecer de peito aberto. Não estou falando para você virar um trader amanhã, mas estou falando que tem muita possibilidade nova. Então se você tem coragem, aproveita essa crise. Se reinventa, busca conhecimento e busca alternativas. Então abra sua cabeça e acompanhe o papo. Então estou aqui com o Joaquim Pfeiffer, que não é um trader comum. Ele criou a Atom, uma mesa de traders com capital aberto na bolsa. E através das suas plataformas ele está viabilizando muita gente em ganhar dinheiro, principalmente nessa crise. E aí Joaquim, como vão as coisas dentro desse sobe e desce da bolsa aí? Acho que a pergunta que você mais ouve é se você está ganhando dinheiro ou se está perdendo dinheiro. Legal, meu. Bom, obrigado aí pelo convite para a gente contar um pouquinho sobre a nossa companhia, o que a gente faz. É um prazer estar aqui com você. Diferente do que as pessoas acreditam, quando o mercado só está subindo ou está numa tendência de baixa, de longo prazo, é ruim para um trader, porque a volatilidade acaba diminuindo bastante. E num cenário que é esse que a gente está vivendo agora, a gente vê que o aumento da volatilidade traz mais oportunidades para você ganhar dinheiro. Então esse sobe e desce de um dia cai 10% o circuit break, não sei o que, para vocês é legal. Foi excelente. O primeiro trimestre que a gente acabou de finalizar ele, foi um trimestre muito forte, recordes para a Atom, recordes dos resultados que os traders tiveram aqui dentro. Caiu tudo, despencou tudo. Petrobras acho que está em um terço do valor do que estava antes da crise, ou até mais. O que você tem recomendado ou conversado com seus, seja clientes ou seja o pessoal que opera com você, que a gente vai explicar um pouco depois como funciona a plataforma. Eu não tenho dúvida nenhuma. Agora é o momento de você comprar empresas. Agora é o momento de você investir no mercado financeiro. A não ser que você já tenha colocado tudo que você tinha antes, que você fez um mau planejamento, aí não tem muito o que fazer. Aí você tem que aguardar mesmo os preços um dia retornarem. Então crise é oportunidade. A queda foi muito rápida, principalmente em função de como ela afetou e paralisou todos os países. Então não tem muita dúvida. Agora é a hora de comprar a bolsa. É isso que a gente tem feito aqui também. Eu acho que pode até ser que caia um pouco mais, mas o downside de você perder dinheiro é menor do que o upside que você vai ter ali para frente. É um outro tipo de pensamento. Porque quando você compra um terreno, quando você compra um imóvel, você não fica perguntando quanto está valendo agora, quanto está valendo agora. E aí qual a diferença de ação? A ação o pessoal está te oferecendo um preço baixo. E aí você pode decidir se você quer vender ou não. A diferença é que você tem a possibilidade de liquidez ali, só que você tem que emocionalmente tratar isso como você trata o imóvel. E aí aproveitando que você falou desse negócio do lockdown, tem muita gente que parou de trabalhar, seja funcionário, seja empresário. E eu vejo, assim, algumas pessoas travaram. Elas só conseguem ver notícia, 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 não estão abrindo a cabeça para outras possibilidades. E uma das coisas que eu gosto bastante, por exemplo, é a própria plataforma da Atom. Há muitos anos vem trabalhando isso. A gente é uma plataforma de tecnologia com o objetivo de dar acessibilidade e liberdade para as pessoas. A gente, acho que foi bastante inovador nesse sentido, quando a gente percebeu que, com a internet, o cara pode fazer de qualquer lugar o que ele tem que fazer no mercado financeiro. Então, acho que a gente teve essa percepção bem cedo, quando a gente iniciou esse projeto, e ampliou isso trazendo de forma eficiente essa possibilidade para as pessoas. Eu, como trader de mercado financeiro, já tenho 15 anos de mercado financeiro. Você me conhece, tenho uma liberdade muito grande, eu trabalho de casa, trabalho viajando, trabalho de qualquer lugar. E eu acho que é isso que trabalhar pela internet te permite. Mas o trabalho como trader é uma coisa um pouco diferente, porque é uma coisa pessoal, é uma coisa que depende só de você, depende só dos seus resultados, depende do seu próprio esforço, da sua própria vontade, do seu próprio planejamento. Então, não tem uma culpa, ah, eu estou perdendo dinheiro porque o mercado está mal. Não, você está perdendo dinheiro porque você tomou decisões erradas. A culpa é sua. Então, é diferente, você não depende de outras pessoas. Não é igual você trabalha no e-commerce, que você tem que vender alguma coisa para alguém, etc. Então, acho que é essa liberdade que hoje a Atom proporciona. E, como você falou, as pessoas não precisam de dinheiro para entrar no mercado financeiro. Ah, eu acho que o mercado financeiro é arriscado, é perigoso, etc. Ela pode fazer uma avaliação dentro da Atom, porque a gente tem uma avaliação, onde ele mostra se ele é capaz ou não de gerar resultados com regras que sejam obedecidas de controle de risco. Se ele é capaz disso, ele passa nessa avaliação, ele recebe o nosso capital e opera até inicial, tá? Um milhão de reais sem risco para ele. Ou seja, se ele perder o dinheiro, ele não precisa me pagar nada. Só que quando ele ganhar dinheiro, ele vai me dar 20% do que ele ganhar. Ele vai ficar ainda com 80%. A Atom é uma empresa de capital aberto, baseada nessa mesa de traders, certo? E vocês têm quantos traders são? Ou quantos esses traders já faturaram? Bom, hoje a gente está mais ou menos com quase 200 traders, né? Bastante trader. E nos últimos três meses, né? Os três primeiros meses desse ano aí, apesar de toda essa crise, toda essa dificuldade, a gente já pagou mais de 1,3 milhões de reais para os nossos traders. Isso só a parte deles? Só a parte deles. Então, tem aí uns 40 ou 50 traders que vão muito bem, o resto consegue fazer um dinheiro bom para sobreviver, 5, 10 mil reais por mês. Tem gente que consegue ficar muito rico com isso. A gente tem alguns traders que os caras estão ganhando 200, 300 mil reais no mês. E também é uma ferramenta nova para alguém que está buscando algo diferente aí, com toda essa crise econômica que está rolando, medo de perder emprego, medo de perder o negócio, talvez seja a oportunidade de você começar a conhecer algo diferente e repensar um pouco a sua vida com essas novas fontes alternativas aí que estão surgindo. Não só a Atom, mas tem outras aí. E isso você tem visto, assim, são várias classes sociais, idades, como que é mais ou menos o perfil dos seus traders aí? É bem espalhado. A gente tem, desde pessoas muito jovens, a gente tem o trader mais jovem hoje, com 18 anos, recém-completados, né? E o mais velho hoje com 66 anos. Então, a gente está aí bem disseminado, todas as profissões, tem dentista, tem médico. E além da Atom, a Follower já é outra plataforma, aí é para quem tem capital próprio. Exato. A Follower é a primeira plataforma Cop Trading no Brasil, né? O que é uma plataforma Cop Trading? É uma plataforma que copia os traders com inteligência artificial, ela aperta um botão e pode copiar essas estratégias lá, ele investe o capital próprio dele através de uma corretora e consegue ter excelentes resultados. A gente tem postado aí dentro da Follower muita gente que está conseguindo ter excelentes retornos. Não, show de bola. Obrigado, Joaquim, pelo papo, por ter mostrado um pouco isso pessoal do canal. Eu sei que o pessoal gosta mais quando a gente está viajando, mas nesse momento aqui também a gente está tentando ajudar as pessoas a sair da bolha, assim como a gente saiu, né? E a gente vive um outro estilo de vida e tem um monte de estilos de vidas aí possíveis para um monte de gente, do jeito que as pessoas quiserem. Vou deixar aqui o link do Joaquim, da Atom e da Follower para vocês acessarem, vai estar aqui na descrição. Se alguém tiver alguma dúvida também, deixa aqui nos nossos comentários que a gente consulta o Kim para responder aqui. Eu acho que obrigado pela oportunidade de mostrar um pouco mais e passando tudo isso, vamos ver se a gente marcou outra viagem naquela lá que foi bem legal. É, eu estou tentando fazer o Joaquim virar um velejador, mas ele tem medo de água. Não, eu já tirei o arraiz, hein? É isso aí, então valeu, Kim. Obrigadão. Valeu, amor. Um abraço. Até mais. A gente não vê a hora de voltar para o nosso dia a dia, que é viajar, trabalhar, criar conteúdo e trazer entretenimento e informação para vocês. Mas a nossa vida não parou, a gente continua vivendo, só que de uma forma diferente, talvez normal para vocês. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, o Domênico está completando duas semanas. E já dá para mostrar o primeiro banho, a primeira troca de fralda que eu e a Thaís vamos aprendendo. As nossas noites estão bastante tranquilas, ele só tem uma cólica no final do dia, mas a gente está sabendo lidar bem. Essa quarentena tem ajudado bastante, porque o clima em volta da gente está tranquilo. E acho que isso ajuda a acalmar o bebê. E aí, pessoal, o que você achou do nosso formato novo? Deixa aqui nos comentários, curte o vídeo e compartilha. A gente quer muito saber a sua opinião. E se você gosta dos nossos vídeos e quiser contribuir, além do Apoia-se, a gente tem agora uma nova opção, o PicPay. Para você ser o nosso apoiador no PicPay, basta você pegar a câmera do celular e apontar aqui nesse QR Code. Você vai ser levado direto para o PicPay. Lá você escolhe quanto você quer contribuir. A gente agradece muito e espero que vocês entendam que esse apoio é para a gente continuar criando cada vez mais vídeos. Então é isso. Até a próxima semana. Tchau e bons ventos.